Eu tá Z.O. caralho, eu tá Z.O. caralho E é que é brabo? E aí, desligue da Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Todo mundo casando, todo mundo tendo filho Todo mundo casando, todo mundo tendo filho Eu continuo com as putas, solteiro Respeita esse nome, faz o pagô, é o Matheus Inventor Solteiro, cortando, e tá Z.O. com as putas, solteiro Cortando, rail da Z,O. com as putas, solteiro Cortando,degree da Z,O. ele te bota Renatinha, ele te é F Todo mundo casando, todo mundo tendo filho Eu continuo com as putas, solteiro, curtindo Guida, zeota, com as putas, solteiro Cortando, Guida, zeota, com as putas, solteiro Respeita esse nome, faz favor, é o Matheus de Netora Guetta Z, ele te bota, 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 bota Guetta Z, ele te bota, Renatinho, ele te é E aí, DJ Guetta Z, tá vagabundo mesmo, hein cachorro